Meu nome é Neilo Batista, sou candidato a vereador na nossa linda capital amazonense. Decidi entrar na política por acreditar que tenho competência e preparo para disputar um espaço no Parlamento. Acredito que é um espaço que tem que ser valorizado, é um espaço que tem que ser disputado por pessoas que realmente queiram fazer algo por nossa cidade. O que a gente vê, o que vem acontecendo no longo dos tempos, são situações como vereadores que ganham e fazem parte da situação, e vereadores que ganham e fazem parte da oposição. Na situação aprova tudo o que o Executivo quer, e na oposição desaprova tudo o que o Prefeito coloca, independente se é para o bem da coletividade e da comunidade ou não. Eu acredito no Parlamento Independente. Uma das maiores propostas da minha candidatura chama-se Parlamento Independente. Serei um vereador independente. Serei um vereador que estarei lutando pelos anseios do meu povo, da minha coletividade, da minha cidade. Essa é uma das minhas maiores propostas. O que aconteceu no decorrer do tempo? Por falta dessa independência parlamentar. O porto de Manaus foi privatizado por 50 anos. E não houve um grito parlamentar que fosse contra essa decisão do Executivo. Águas do Amazonas, a Cozama foi privatizada, entregue nas mãos de uma empresa multinacional. E por conta disso, continuamos com os péssimos serviços. Todas essas decisões tomadas pelo Executivo foram tomadas porque não tivemos um Parlamento Independente. E é hora de nós termos vez e voz dentro da Câmara Municipal. É por isso que eu, Neiro Batista, venho humildemente pedir o teu voto. E pedir para que você acredite no amanhã. Pedir que você acredite em novas possibilidades. Que você acredite que nós podemos sim ter um Parlamento forte, ético e independente. Para isso, vote Neiro Batista, 17, 117, para vereador de Manaus. E Arthur Neto, 45. Muito obrigado.